Fulhões do Ferro, esse é o melhor bloco da cidade Alô Campina Grande e Fulhões do Ferro, quero desejar a vocês um Feliz Natal repleto de paz, amor, felicidade e que Deus continue iluminando a todos vocês Lembrando que dia 3 de fevereiro em Campina Grande irá sair o bloco mais reverente de Campina Grande no pré-carnaval Ho, 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 ho Na cidade não tem tristeza, não tem maldade, com harmonia